Bom, então eu sou o Jonatas, né, eu sou roteirista, que tô dirigindo também junto com o Jordão, o curto da vingança de Wanderson. E a história, assim, em poucas linhas, né, fala sobre um jornalista oprimido que ele quer ter a vingança dele contra o patrão, né, que é aquele chefe, clichê tradicional. E aí a história segue essa linha, né, em torno de um flashback, né, que ele conta como ele ficou assim, criou esse rancor com o chefe, e é isso aí, vou contar o resto. Assistam!